Crash Team Racing já está em prevenda na Individual Games Store, link na descrição. A franquia GTA tem algumas cidades bastante icônicas, desde Liberty City, a cidade mais usada nos jogos até hoje, até Los Santos do jogo mais recente. Mas existem cidades que vimos poucas vezes aparecendo em GTA, como Las Venturas e São Fierro do GTA San Andreas, que apareceram apenas uma vez. Além dessas, Vice City é um dos principais candidatos a fazer uma reaparição no universo HD, já que é a única cidade famosa do universo 3D que tinha um jogo solo só sobre ela, que era o Vice City, que ainda não ganhou uma remasterização. E se você é um dos jogadores que, assim como eu, sente saudade dessa cidade, nesse vídeo vamos ver um mod que promete triazer Vice City de volta para GTA V. Eu sou o Marlon Marim e seja bem-vindo ao canal X-Gamer. O nome do mod é Vice City Overhaul, e ele está sendo desenvolvido pela comunidade de modders para ser uma expansão de mapa do GTA V, adicionando a cidade de Vice City. Para você que não sabe, Vice City no universo Rockstar é uma paródia de Miami, na Flórida, que fica do outro lado do país comparado a Los Santos, paródia de Los Angeles, na Califórnia. Mas f***-se a lógica se as duas cidades na vida real ficam a 4 mil quilômetros de distância de muito chão uma da outra. Nesse mod, elas vão ficar lado a lado, podendo deixar o jogador viajar de Los Santos até Vice City de avião ou barco. Os criadores desse mod fizeram um post no GTA Forums detalhando o que o mod vai fazer, além de demonstrar com algumas imagens e um pequeno vídeo teaser como o trabalho dele está ficando. As imagens estão passando na tela, e com elas dá pra gente ter uma noção de como o mod vai ser. Mas é claro que por enquanto o trabalho está em fase inicial, ou alfa, e tem muita coisa pra melhorar. A equipe de desenvolvimento desse mod vem sendo liderada por Ryan2711, um modder da comunidade e vários outros modders estão envolvidos nesse grande projeto. O autor do post no GTA Forums, Videotech UK, disse que o mod Vice City Overhaul vem sendo desenvolvido desde outubro de 2018, ou seja, por quase 8 meses. Esse mod está literalmente recriando a famosa Vice City do universo 3D pra GTA V, portanto vai ser uma versão com gráficos remasterizados, incluindo as belas paisagens da cidade refeitas por completo. Esse mod vai ter suporte total de vegetação, inclusive com novas palmeiras e um novo tipo de grama, edifícios e áreas retexturizadas e remodeladas, suporte total ao tráfego andando pelas ruas, incluindo pedestres, minimapa e rude clássicos, um novo edifício Malibu Club completamente refeito com músicas escolhidas a dedo pra recriar o mesmo ambiente do GTA Vice City, que também vão tocar em novas estações de rádio. E muito mais, que segundo eles, vão ser anunciados futuramente. Porém, a gente chega em um problema quando se fala em portar mapas antigos da franquia. Eu troquei alguns tweets com o próprio arroba videotech underline UK e disse que existe a possibilidade da Rockstar mandar eles pararem de fazer o mod, assim como a Tech 2 fez com modders que estavam fazendo remasterizações dos mapas de GTA IV e também do primeiro Red Dead Redemption dentro de GTA V. A explicação dele foi que a primeira expansão do mapa de Vice City, o mod chamado Vice V, nunca foi barrado pela Rockstar e isso é verdade, então eles também não devem sofrer com esse problema. Eu acho arriscado confiar somente no fato de que a Rockstar não proibiu outro mod parecido pra não achar que eles podem proibir esse, mas eles seguem com o projeto. Por enquanto, o mod não foi lançado e não tem data de lançamento, mas eles vão manter a comunidade atualizada no GTA Forums sobre novidades. Então, se você tem interesse em baixar, como eu disse, eles vão estar atualizando com mais informações do futuro lá no GTA Forums. Se você não faz parte ainda do GTA Forums, eu altamente recomendo, é um fórum bem legal pra quem é fan da franquia. E é claro que também, como eu disse aí, já existe um outro mod chamado Vice V, que faz exatamente a mesma coisa. Pessoal, esse foi o vídeo. Quero saber de você também, comenta aí embaixo o que você achou dessa remasterização do mapa de Vice City agora em GTA V. Comenta aí embaixo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal se acabou de chegar, ativa o sininho das notificações, me segue nas redes sociais, é arroba MarlonMarinsAnderline no Twitter e Instagram, e MarlonXGamer aqui no YouTube e Facebook. E como sempre, compartilha também esse vídeo com o geral. É isso aí, pessoal. Valeu por assistir e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais, moleques.